Olá pessoal, então vamos dar início ao nosso passo a passo do nosso flamenco, né? Olha, eu consegui um cano de 100, certo? Levei até o fogo, dei uma entortadinha aqui, como dá para vocês verem E vamos precisar de jornal ou revista e arame, pode ser galvanizado, pode ser desse mais fino E papel é justamente para fazer a cabeça do flamenco Vai fazendo, aqui, pega o arame fino e vem envolvendo aqui, onde vai ser a parte do pescoço, para segurar bem Vou deixar assim de lado para vocês verem Aí volta Vamos dar mais uma aumentada aqui nessa cabeça E fica assim Aí vamos enrolar de novo O arame, porque o arame? Porque o arame fica melhor até para quando for modelar a massa Se vocês não quiserem colocar a nata de cimento com o tecido Certo? Aqui eu vou colocar o arame galvanizado mais grosso Para fazer a parte do bico Aqui No caso vocês fazem o modelo que vocês acharam melhor Ele com o bico para cima Ele de lado Ele é meio assim o bico Eu nunca fiz nada, mas eu acho que até Eu creio que decente Aqui é só uma ideia Não sou profissional De nada Aqui foi só uma foto que eu vi Né? Como já tinham feito muito flamengo inteiro Aí eu resolvi fazer só a cabeça para colocar no jardim Porque tem até um vídeo Da minha amiga Sandrinha Fez os patos Os lindos também Para colocar No 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 seu jardim Então eu estou fazendo aqui o flamengo Então É mais ou menos isso aqui pessoal É isso aqui Aí vamos só enrolar ele tudo com a nata de cimento E eu vou mostrar os outros modelos que eu fiz 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 esse aqui Fiz esse aqui Esse aqui também Tudo vai ficar feio assim porque eu não vou enrolar E esse aqui vai ficar bem assim para baixo Esse para cima Certo? Vocês fazem o O tanto que vocês quiserem E de paciência também Tudo que a gente faz tem que ter paciência A paciência de fazer A paciência de secar Ver se está bom Aí eu vou preparar a massa aqui E volto com vocês Então ó O pote tira já pronta Começar aqui a envolver o Começar pelo bico Então pessoal Está aqui ó A estrutura pronta Eu coloquei tecido só até aqui Porque essa parte vai Se introduzir na terra Certo? Aí está aqui Como eu disse Só uma camada de tecido E vou fazer as outras Os outros pescoços Deixa secar por 24 horas Para a gente começar a fazer aquela A massa aí que revestia ele todo de massa De cimento Certo? Deixa por 24 horas para secar Para a gente começar a voltar de novo com vocês Esse serviço Para a gente modelar o nosso flamenco Espero que vocês gostem Olha só pessoal Depois de um dia Já está O nosso pescoço pronto Aí vamos precisar de água Para umedecer Para esse serviço agora Bota de luvas Porque Vou pegar um pouco de massa aqui Que vai ser necessário Vou deixar aqui em cima Então já fazendo assim ó Como fosse o reboco Aqui Aqui ó Aqui ó Olha só, como é que fica, espera secar, né, por 24 horas, aí eu tenho aqui pronto, eu vou mostrar a vocês, então ela fica assim, já pronto para pintar, só que eu não fui até embaixo com cimento não, porque essa parte aqui é aonde vai colocar dentro do vaso ou no seu jardim, certo, aqui é o outro que eu fiz com o pescoço maior, eu acho que está dando para vocês entenderem, os dois, ó, está aqui os dois, e agora vamos esperar isso aqui por 24 horas para secar e a gente vai pintar, certo? Olha só como ficou o final dos nossos flamingos, eu pintei de laranja claro, foi a cor que eu achei mais bonita, que também estava na foto que eu vi do flamingo, espero que vocês tenham gostado, façam também, compartilhem, comentem, se inscrevam no canal, olha só, se vocês, o que vocês acharam, comentem que é muito importante o comentário de vocês para o nosso crescimento, nosso rendimento no canal também, certo pessoal, espero que vocês tenham gostado do passo a passo do flamingo e compartilhem aí com o pessoal, comentem mais uma vez, né, se vocês realmente estão gostando do que está sendo postado, dê aquele seu like, aquele seu joinha, certo? E ficamos por aqui, e a vocês fiquem com Deus, e até o próximo vídeo, que assim Deus nos permitir, um beijo! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau!